Descobrimos também agora tudo o que pode fazer para perder aquilo que menos gosta. Está lá, Isabel. Está bem, não é, não é, não é, não é? Ninguém gosta de... Ser bonita. Olha, estou solida nunca. Não é? É mesmo conversa de homédias e mulheres. E o que é certo é que preocupa. E temos muitas mulheres no nosso país, em todo o mundo. Nove em cada dez mulheres têm celulitas. E o que é que se passa no nosso corpo? Para isso acontecer. O que acontece é uma alteração do nosso metabolismo. A celulite é o nosso tecido fibroso, ele rodeia a nossa parte fibrosa. Ela, com o passar do tempo, tem pouca irrigação sanguínea, ou por má circulação, ou por retenção de líquido, por vários fatores. Ou por má alimentação, hormonal, por estresse, por vários mesmos fatores. Seja da idade, mas afeta também, mesmo as pessoas jovens. Hoje em dia, o índice de estresse já começa desde pequeno. Desde o acordar para ir para a escola, para ir para a faculdade. Há má alimentação, vai agarrar o valor nesse período. Depois tem aquele período em que a pessoa não consegue beber água. Não vou beber água porque depois eu tenho que parar para poder ir na casinha. Já não pode ir. E não pode ser, não é? Porque tudo isto, com o tempo a passar, vai dar resultado na... Na celulite. Cáscinha de gelar ou não. Exato, na casca de laranja. Já joga isso. Nadinha. 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 E o desporto e a alimentação equilibrada e os tratamentos ajudam. É fundamental, Ana. Ana, as pessoas acham que fazer uma massagem, ter uma boa alimentação é luxo. Não é. São fatores principais para ter saúde. Claro. 9 em cada 10 mulheres tem celulite e a celulite é uma coisa crônica. Não é uma... É uma patologia. É considerada uma patologia porque é uma coisa que você não consegue eliminar a 100%. Mas nós conseguimos é atinuar, fazendo exercício físico, regularmente, minimamente. Se não tem... Pronto, uma situação financeira ou muito tempo para ir ao ginásio, mas pelo menos caminhando, de bicicleta... Há sempre soluções, não é? Sempre soluções baratas ou até mesmo de gratuita e que tem prazer. Chamo os amigos para poder correr, andar de bicicleta, dar uma caminhada. E agora com a temperatura é maravilhosa. Agora que sabe bem, tu também tens algumas questões de tratamento se queremos casais, mas já lá iremos. O que é importante aqui também referir é que, de facto, também quando falamos de celulite, tanto quanto sabemos, também existem vários níveis, não é? Exatamente. São quatro níveis. Meninas? Meninas? Olhem para os vossos corpos também e vejam também como é que... Exatamente, para poder saber identificar. Os tipos de celulite, ela não só varia com a idade, mas também com o tipo de pele. Uma pele mais branquinha, mais facilmente, chega ao grau três e quatro, que são aquelas fibrosas e que você nem precisa tocar e já sente dor. Essas são as piores de todas. Essas já estão em nível muito avançado. Muito avançado. Nesse caso, só água e exercício físico não vai lá. Convém fazer uma esfoliação em casa, uma massagem, pelo menos uma vez em uma semana. Se não tem algum dinheiro para ir lá na Isabel de Paula, pronto, faz em casa, pede mamãe. Eu dou tantas dicas lá no Facebook para poder fazer uma automassagem para minimamente atenuar aquela dor, não só a dor, mas também o ar da celulite, porque acaba sendo para nós muito feio, nós olhamos assim, ah, não gosto disso. E para tirar esse sentimento, eu dou várias dicas lá. De como fazer, de qualquer maneira, estamos a falar também de uma reação do corpo, que é uma reação inflamatória, física. Existem vários tratamentos express, agora a pensar também na ida para a praia e no uso do biquíni. A argila preta. A argila preta tem muito inicio e é maravilhosa. Ana, se você quer ir em casa, dá um jeito, lá no meu gabinete eu uso. Eu gosto muito da argila preta, que ela é a mistura da verde com a branca. E o que eu faço? Quando a pessoa diz assim, eu só tenho uma semana para ficar top. Eu vou dizer, então eu vou te colocar você top em quatro estrelas, cinco leves possível. O que eu faço? Eu ponho uma ampola, mesmo própria, com a carnitina ou cafeína, na minha argila preta e a cliente desincha. Ela em casa pode também usar a argila preta. O que acontece? Ela fica com isso aqui, é fácil de tirar, misturada com água, apenas. E depois ela pode comprar no próprio estabelecimento, celeiros, entre outros tratamentos, as ampolas e misturar. Na argila, depois passa no corpo. No corpo, deixa 20 minutos. Muito bem. Para poder desintoxicar e elimina, desincha mesmo. É como se você... É o estresse também. É o estresse. Ela é altamente desinflamatória. Portanto, quando você passa isso na tua pele, você nota a diferença de uma perna para outra, que a perna que você passou a argila preta, ela está mais desinchada, está mais lisinha, está mais macia e com menos ondulações. Que bom. Portanto, para vermos os resultados logo, logo, tem alumínio e silício. Massagem para estimular também a eliminação do líquido, não é? Exatamente. Para não só acelerar o metabolismo para a combustão da gordurinha, está a perceber? Melhorar a circulação sanguínea, criar oxigenação na própria pele. Uma massagem tem esse poder todo, Ana. E além de eliminar celulite, a gordura alivia também o estresse. Que são vários fatores que o mundo do italiano, a própria amiga, em separar do celulite. Claro. Pois, infelizmente não é amiga de ninguém, não é? E um outro que eu gosto muito, Ana, é o sintelo asiático com creme. E para as pessoas, o sintelo asiático é um bocado caro. E todo mundo lá no meu Facebook perguntar, ah, mas o sintelo asiático é tão caro. Olha, mas eu tenho um truque que faz o benefício da mesma, não nem o substituir. É colocar um bocado de óleo ou creme, o normal tem que ser neutro, e misturar com a própria sintelo asiático. Ela fica nessa composição. E tipo uma gelatina, sim, e pode passar, dura mais tempo. Aquele frasco, normalmente eu ponho meio de óleo e meio da própria centelha. E assim, a cliente prolonga muito mais tempo e consegue fazer em casa, fazer com que a perna desinche, fique mais com a parte cansada, a perna muito inflamada, tipo, que ele acha assim, ah, minha perna tá tão pesada, vai ser um moleque. Claro, então ele tem o trabalho de toda a circulação, não é? Tudo, tudo. Isto é mais um susto, mais um susto. Mais uma sugestão. Se você quiser, de qualquer maneira, obviamente que estamos a ter estas sugestões, mas é necessário, neste tempo, a avaliação de um profissional, de um profissional, realmente para mim, as vossas condições e até mesmo as possibilidades de colocarem estes produtos nas vossas pelas. Mas, o que é importante é que queremos anuar a retenção de líquidos. Exatamente. É essa a parte que é muito interessante. Exatamente, Ana. Que vem também com a água, porque purifica o nosso organismo e acelera o nosso metabolismo para que ele trabalhe melhor. Portanto, logo aí você vai ter uma boa circulação toda, todo o teu corpo. Depois, andar com sapatos mais confortáveis, não usar roupas apertadas, porque isso tudo faz com que crie retenção. Você comprime as nossas veias sanguíneas. E a parte linfática, que é tão mais sensível do que a parte sanguínea, ela fica tão ridida, porque é ela que faz a limpeza toda do nosso organismo. Se você usar uma roupinha mais larga, usar calçados confortáveis e ter uma alimentação saudável. Beber o chazinho verde, por exemplo. Ele é maravilhoso para desinchar e para retenção de líquido. Portanto, logo aí você tem várias coisinhas simples de fazer. Sim, tem a ver com aquilo que é ter uma vida saudável. Saudável, exatamente. Naturalmente, tendo todas estas medidas, nós vamos aqui também sempre falando do programa, da alimentação que tem, do desporto que pratica. Daqui a bocadinho também vamos falar sobre o desporto. Naturalmente, depois o resultado acaba por ser outro. Mas quando queremos resolver, o que é mais certo também é pensar que estes tratamentos express, tem que começar lá atrás, lá de trás, lá do inferno. E olha, uma sugestão que me pediram foi, para eu poder dizer assim, hoje eu tenho que ir à praia. Lembram de manhã aí que à tarde tem que ir à praia. Sim. É, um alto bronzeador. Sim. Com óleo e um pouquinho de hidratante. Você passa na pele e ela camufla. Não tira a celulite. Camufla. Adara, é sustante de como? Disfarçar. Disfarçar, exatamente para poder fingir que não tem celulite. Sabe o que ela está lá? Para depois irem cuidar. Exatamente. Só em express, só mesmo, em último recurso. Em último recurso, é isso mesmo. Minha querida, foi um prazer estar contigo, de qualquer maneira. Tantas outras dicas que tens no teu Facebook. Não é fácil, no Facebook, exatamente. Se a gente tem aqui, naturalmente que as pessoas têm que continuar a encontrar e sobretudo a cuidarem de si. Exatamente. Está bem? E já posto a praia? Ah, muito obrigada. Touch of beauty. Muito obrigada, minha querida. Ah, lá está. Será que isto está para o próprio praia? Está, exato. Ou então fique sempre aqui para o ver o meu cházinho. Convido. Estávamos a comer. Tintin, muito obrigada. Tintin, obrigada. Tintin, obrigada. Estas são dicas preciosas para se manter sempre em forma e sem celulite, que me preocupe. E se também quiser perder... Tintin, obrigada. Tintin, obrigada.